O quadrinho Iazuki seguirá o mesmo padrão gráfico do Fala Maria e de outros quadrinhos internacionais da Script, como Pesadelo de Obby, Ligeira Amargor, entre outros. Uma lombada de aproximadamente 1,5 cm, neste papel coché fosco de alta gramatura, duplo, que cria uma arte na parte interna da guarda. Olha que lindo que ficará o Iazuki. E assim como fala Maria, o quadrinho será totalmente colorido, também em papel coché de alta gramatura. Então, preparem-se porque Iazuki ficará lindo.